O primeiro puzzle de Silent Hill é como abrir as portas da torre do relógio. Primeiro que o relógio está marcando 10 horas. Aqui na recepção tem três documentos escritos em sangue, que eles são o puzzle da primeira parte da escola, que é justamente como entrar na torre do relógio. Primeiro, nesse documento aqui, escrito em sangue, fala 10 horas. 10 horas é justamente o horário que está marcando agora na torre do relógio. Então esse aqui é o primeiro a resolver. Ele fala, laboratório de alquimia, o ouro na mão de um velho. O futuro está escondido no seu punho. Troque ele pela água do sábio. Olhamos para o mapa. Procuramos, nada. Temos um laboratório de química. É o mais próximo que a gente tem de alquimia, né? Então vamos para o laboratório de química. Chegando no laboratório de química, a gente tem a estátua da mão de um velho. Não conseguimos nada, indo até o laboratório de química. Vamos tentar na sala de equipamentos do laboratório. Depois de vasculhar a sala, a gente acha um frasco roxo, só escrito químico. Aqui no título lê ácido hidroclorídrico concentrado. A gente sabe que é um ácido bem forte. Voltamos até a sala do laboratório e usamos o ácido. Com isso a gente conseguiu um medalhão de ouro. Agora a gente volta para a torre do relógio. Voltando para a torre do relógio, a gente encaixa o medalhão de ouro. Quando a gente olha o relógio, agora o relógio está parado em 12 horas. De volta à recepção, a gente lê o segundo livro. Um lugar com músicas e sons. Um guia de prata está desvirado em línguas perdidas, despertando na ordem ordenada. A gente vai olhar o mapa da escola de novo. Aqui no segundo andar a gente achou uma sala de música. É para lá que a gente vai. A gente já teve ali em cima no laboratório, então é só a gente seguir aquele mesmo corredor. Finalmente chegamos na sala de música e já temos que resolver um puzzle aqui. O segundo puzzle antes da gente terminar o primeiro, que é o puzzle do piano. Que provavelmente deixou muita gente perdida, muita gente trancada nessa parte do jogo. É a primeira vez que jogou sem revista ou sem internet. Ele não é tão difícil quanto outros puzzles. Tipo, ele não é tão difícil quanto, sei lá, a Hollywater no Parasite V2. Tem sangue em algumas teclas. Vamos checar o piano. Ó, tem som. Não tem som. Tem som. Tem som. Não tem som. Não tem som. A primeira preta não tem som. A primeira e a última das pretas não tem som. A segunda, quinta e sexta das brancas não tem som. E a primeira e a última das pretas não tem som. Agora a gente vai ler o que tá aqui na parede. Agora que a gente já sabe como é que o piano funciona, né? Primeiro a gente vai ler todo o poema. Que logo, logo a gente vai começar a entender o que significa cada coisa, tá? O poema se chama O Conto dos Pássaros Sem Voz. Já indicando aquilo que a gente testou anteriormente. Que tem teclas do piano que fazem barulho e teclas que não fazem barulho. Ou seja, o título do poema já indica que a gente tem que usar as teclas que não fazem barulho. Ok? Já tiramos isso do caminho com o título do poema. Primeiro voou o ganancioso pelicano, ansioso pela recompensa, asas batendo. Que cor é um pelicano, gente? Pelicano é branco. Ou seja, a gente vai... Que no caso a primeira que não faz som é a segunda das brancas. Então a segunda tecla branca é a primeira parte do puzzle. Então veio a pomba silenciosa voando além do pelicano, tanto quanto ele podia. Se ele tá voando longe o quanto ele podia, não é as próximas teclas brancas. É a última tecla branca que não faz som. Então é a segunda e a sexta tecla brancas. Um corvo voa voando mais alto que a pomba, só para mostrar que ele pode. Mais alto, provavelmente ele tá indo mais distante do que as outras teclas. Provavelmente ele é a última tecla preta à direita. Só tem duas teclas pretas que não fazem som. A primeira e a última. Então provavelmente ele é o último. Um cisne desliza para encontrar um local tranquilo ao lado de outro pássaro. Então, o cisne é branco e ele encontra um local tranquilo do lado de outro pássaro. Então a gente tem a segunda tecla branca, a sexta tecla branca, a última tecla preta. E aí vem a quinta tecla branca que é do lado da sexta. E finalmente surge um corvo parando rapidamente bocejando e depois conchilando. Quem mostrará o caminho? Quem será a chave? Quem levará a recompensa de prata? Com isso, como vocês podem ver aqui na tela, a gente já tem a resposta. Segunda tecla branca, o pelicano. Sexta tecla branca, a pomba silenciosa. Depois vem o primeiro corvo. Depois temos o cisne. E por último, o outro corvo. Assim obtivemos o medalhão de prata, a gente volta para a torre do relógio e aproveitamos e resolvemos já o puzzle do piano. Voltando novamente à torre do relógio, dessa vez do lado de cá. A gente usa o medalhão de prata. O relógio parou às cinco horas. Voltamos à recepção para ler o terceiro livro. O que a gente tem que procurar agora? Um lugar escuro e calor. É o mais próximo que a gente tem da dica inicial. Olhando a escola, temos o topo. Lá não é? Laboratório de química já foi. A biblioteca. Sala dos armários. Sala do piano. Nada disso tem calor e escuridão. O escuridão, por exemplo, a gente procuraria num porão. Então a gente vai para o subsolo. E aí a gente tem a sala da caldeira. Tem calor e é no subsolo. Então a gente imagina um lugar obscuro. Pelo menos eu acho que essa seria a interpretação. A gente chega na sala da caldeira e nada ainda. Tem umas válvulas aqui que a gente não pode mexer. Tem um único botão que é o que a gente pode apertar. Então é o que a gente pode fazer. Se a gente tiver certo, a sala da caldeira resolve o nosso enigma. Foi como dizia o poema. O som que a gente fez quando ligou a caldeira parecia uma fera gritando. Logo, o enigma está resolvido. O próximo puzzle é para a gente poder enfrentar o primeiro chefe do jogo. Para isso a gente tem que abrir esse caminho aqui na frente. Vocês podem brincar um pouco aqui com as válvulas. Vocês vão perceber que quando vocês mexem em uma válvula. O que a gente está fazendo aqui? A gente testou. É isso que vocês vão fazer a primeira vez que vocês estiverem jogando. Porque isso aqui é totalmente lógico. Quando vocês giram a da direita, ela gira dois níveis. Ela gira duas vezes a da direita e uma vez a da esquerda. É só vocês acertarem isso que vocês conseguem resolver o enigma. Nada muito complicado. Percebam que agora a da direita, a parte onde vocês podem passar, ficou para dentro da parede. Ou seja, se eu mover ela duas vezes vai dar certo. E a da esquerda ficou uma vez. O que eu posso fazer aqui então? Não importa a posição que tenham ou o quanto vocês tenham estragado. O puzzle é resolvido porque ele é lógico. Lembre-se sempre. A da direita move a da direita duas vezes e a da esquerda uma vez. E a da esquerda move duas vezes a da esquerda e a da direita uma vez. O próximo puzzle é na central das enfermeiras. E vocês vão precisar chegar aqui já com as quatro placas necessárias para o puzzle. Eu vou deixar aqui na tela para vocês onde ficam as quatro placas. Rainha. Chapeleiro. Tartaruga. E gato. Vocês vão ver que tem quatro espaços e não fazem ideia de que ordem que se segue aqui. Facilmente tem um poema aqui na parede. A parte mais difícil é tu pegar as quatro placas mesmo porque o poema e o puzzle realmente são fáceis de resolver. Nuvens fluindo sobre uma colina. Lembre-se as nuvens são brancas. Céu em um dia ensolarado. O céu é azul. Tangerinas amargas. Tangerinas são laranja. Trevos de quatro folhas da sorte. Lembrando que os trevos são verdes. Violetas no jardim. Violetas são roxas. Dentes de leão ao longo de um caminho. Dentes de leão são amarelos. Hora de dormir inevitável. Bom, quando a gente fecha os olhos para dormir tudo fica preto. E finalmente líquido fluindo de um pulso cortado. Nossa, que bela maneira de terminar o enigma. Bom, vocês sabem que é sangue no caso, né gente? Que é vermelho. Com isso a gente tem a ordem do enigma. Vamos seguir a ordem novamente para ver se a gente consegue compreender, tá? Nuvens fluindo sobre uma colina. Bom, a gente sabe que o branco é o primeiro então. A gente precisa descobrir agora se a gente vai para a esquerda ou para a direita. O segundo é o céu azul. O terceiro são tangerinas amargas. Então é óbvio que o terceiro é esse laranja aqui. Logo a gente já sabe em que direção que a gente tem que ir. É só colocar as pedras. O céu é azul, certo? O céu é o segundo do poema. Então é nuvens, céu, tangerina. O trevo, né? Aí as violetas do lado. O próximo é o dente de leão. O próximo puzzle a resolver aqui no lugar nenhum, que é a última área do jogo que não tem mapas, é o puzzle dos signos. É um puzzle razoavelmente lógico. Vocês olham aqui, tem um animal e tem o número 4. Não indica nada, né? No caso tem o Ares ali, né? Que é o puzzle dos signos. Nós temos Câncer, que é um caranguejo. E nós temos 10. Libra, eu acho que foi uma escolha muito ruim, porque isso aqui pode confundir muitos jogadores. Mas o peixe com certeza resolve isso. Fica meio confuso, porque deveriam ser braços e pernas, né? As barbatanas aqui não contam. Então o peixe teria zero braços e pernas. Os outros tá certo, mas eu acho que terem botado Libra, já que não é uma coisa viva, é uma balança e tal. Ter botado como dois braços, acho que ficou meio errado, tá? Mas pela lógica dos outros, vocês podem ver aqui, ó. O caranguejo tem patas e as duas garras, são 10. Aqui tem o Ares com 4, logo 4 patas. Então a gente presume que ele tem 4 patas e 2 braços. Bora bolas, como que é um 6, então. Aqui no meio a gente tem o Touro. Mesma coisa de Ares, né? Não mudou nada. Botamos o 4. Patas. E aqui a gente tem Gêmeos. Então, Gêmeos tem o que? 2 braços e 2 pernas, seriam 8. Então, teoricamente, a resposta deveria ser 8. Resolvemos o enigma. Ainda acho que podiam ter escolhido Virgem ou outro signo pra botar no lugar de Libra. Eu acho que o peixe ajudou a resolver, mas Libra confunde um pouco. Já que não são exatamente braços, mas essa é só minha opinião. Logo que a gente sai daquela outra sala, a gente já tem um outro enigma pra resolver. A gente vai até o fundo dessa sala aqui, ó. Nomes gravados em uma litografia. A lista do ceifador. Sim, a contagem está definida. Jovens e velhos alinhados por ordem de idade. Então, o caminho se abre, aguardando-os o frenético tumulto, o Banquete da Morte. Ok, a gente sabe agora que a gente tem que organizar alguma coisa em ordem alfabética. Não, em ordem de idade. Andando pela mesma corredora, a gente tem essa outra placa aqui. Se a gente organizar por idade, ficaria 18 Albert Lords, 35 Lydia Findley, 38 Edward C. Briggs, 45 Roberta T. Morgan e 60 Trevor F. White. Organizando eles assim, dessa maneira, a gente consegue ver que a primeira letra de cada nome forma claramente a palavra alert. Alerta em português, né? Logo, a gente pode tentar ver se essa nossa resolução foi a correta. Se a primeira ideia de vocês for pegar as iniciais, funcionaria. Bom, esse enigma tem dois quadros. Os dois quadros falam algo sobre luz. A gente poderia pensar que é algo sobre tochas, isqueira ou algo assim. Mas não, vocês têm que achar a câmera. Para encontrar a câmera, vocês vão até o segundo andar do lugar nenhum. Vou entrar na primeira porta, vão seguir o corredor. Vai ter duas enfermeiras aqui que vocês vão ter que ou desviar ou matar. Mais uma porta no final do corredor. Aqui nessa porta está a câmera. Que seria o centro das enfermeiras, se vocês olharem o mapa do hospital original, né? Tem uma munição de pistola e a câmera aqui. Essa daqui leva para itens. E essa é a que leva para a continuação do jogo. Para o item que vocês têm que pegar para continuar a história. Agora você só tem que desenhar aquele formato ali, gente. Como vocês podem ver ali a resposta. Triângulo, flecha, L. Resolvido o último enigma de Silent Hill. Não esquece de conferir aqui a lista de reprodução da lógica por trás dos games. Até a próxima. Tchau. Tchau.